Aqui pessoal, a fabricação de um pão turco chamado guslemam e ele é feito assim com a massa com azeite de oliva e também espinafre e queijo e ela enrola, coloca ali sobre aquela chapa, coloca algo assim rústico, simples, mas é muito apreciado aqui na Turquia. A gente está dizendo que foi ela mesmo que colheu. Então eu vou saborear. Adem, merci. Cheers. Thank you.